Música A escuridão já fica pior Doe nesse agente salão Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado Que você mais devia estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente que amou a gente Veja nossa vida como está Mas no segundo dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia O fim sim mesmo Minha pedida sempre alcançará Mas é claro que o sol vai rodar a mão Mais uma vez eu sei A escuridão já fica pior Doe nesse agente salão Espera que o sol já vem Nunca deixe que me diga o que não vale Quer acreditar no sonho que se tem Porque seus planos nunca vão dar certo Que você nunca vão dar certo Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia O fim sim mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Legenda Adriana Zanotto